Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês o perfume do dia e eu espero que vocês gostem, tá bom? Hoje eu estou usando o Tuile de Hermes. Essa fragrância linda, preciosa, que eu amo, tenho muito carinho por essa fragrância, né? Dá pra perceber, né? Esse meu aqui tem 30 ml e ele é um ouro de parfum, tá bom? Bom, ai gente, é muito precioso. Que delícia esse perfume, que delícia. Tuile de Hermes, né? Ele é um floral de 2017 e é assinado pela Christine Naja, né? Notas de topo é gengibre, bergamota e laranja amarga. Notas de coração, tuberosa, jasmin e flor de laranjeira. Notas de fundo, sândalo e baunilha. Com certeza, minha gente, essa fragrância aqui contém outras notas, né? Porque ele é um perfume muito encorpado, muito gostoso. A saída dele pode assustar, sabe? Assusta sim, mas depois que ele se acalma, fica uma fragrância incrível. Muito bom mesmo. Eu não conheço nenhum dupe, minha gente, desse perfume aqui. Não conheço nenhum perfume que vai na vibe dele, sabe? Ele é um perfume único, único mesmo. Que delícia essa fragrância, né? A nota que se destaca é o gengibre, tuberosa e o sândalo, né? E um fato curioso, gente, na minha pele, quando eu utilizo essa fragrância aqui, algumas pessoas comentam. Ah, você tá usando perfume masculino hoje? E não, né? Ele é um perfume, ele é classificado como uma fragrância feminina. Claro que usa quem quer, né? Fragrâncias, né? Perfumes não tem gênero. Mas, algumas vezes que, algumas pessoas comentaram, né? Se eu estava usando, né? Perguntaram se eu estava usando perfume masculino. Esse perfume aqui, ele... Ele tem alguma coisa assim que, com a química da minha pele, fica com a pegada masculina, né? Enfim. Eu amo. Amo ele mesmo assim. É uma fragrância marcante, gostosa e combina com qualquer estação. Eu... Olha só, hoje tá um dia quente, bem gostoso e está combinando super. Já usei em dias frios, já usei em dias caindo neve e combina, gente, perfeitamente. É um perfume assim que vai com qualquer estação, qualquer ocasião também. Delicioso. Na minha opinião, ele é um perfume especiado, confortável, ao mesmo tempo. Muito elegante também. Que perfeição, né, gente? Que perfeição. Que delícia. O meu já está assim, ó. Já estou pesquisando o outro. E ele é um perfume assim... Na minha opinião, é um perfume caro ainda, sabe? Um de 30ml tá custando 50 euros. O de 50ml tá custando 75. E seus são no site mais barato. E de 85ml tá custando 102 euros, gente. Vejam só, né? Mais caro. Que um da Chanel. Que um da Chanel. Claro que é também. Isso aqui é um Hermès, né? Pois é. Tá aqui um perfume queridinho na minha coleção. Um perfume assim que entra... Se eu for fazer um top, né? Top 50. Ele entra. Entra sim. E com muito amor que eu apresento pra vocês o perfume do dia. Se vocês conhecem algum dupe, algum contratipo, algum similar, algum que vai na vibe desse lindão aqui, por favor, gente. Deixa aqui, ó, nos comentários que eu vou amar. Vou amar. Adorar conhecer essa fragrância. Que perfume maravilhoso. Se você gosta de tuberosa, gengibre, sândalo, né? Flor de laranjeira. Olha. Você vai gostar desse bichinho. Se joga, viu? É um perfume assim... Agora, é uma coisa assim. A saída dele assusta bastante, né? Pelo gengibre, né? Mas, por isso que é não bom você adquirir no escuro. Sempre teste mais de uma vez. Porque, lembrando mais uma vez, a saída dele assusta. Mas, depois, você se apaixona por ele. E é isso, meus amores. Vim falar um pouquinho sobre essa delicinha de hoje. Muito delicinha. Que eu amo. Maravilhosa. Tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.